Agora a gente vai assistir um vídeo do Mundo Sem Fim, que é um canal que a gente gosta muito. Já assistimos outros reacts deles aqui no canal. E eles estão lá na Índia, e eles provaram comidas da Índia. É uma segunda parte. Se você não assistiu, tem a primeira parte. A gente reagiu aqui, e agora vamos reagir à segunda parte. Vambora. Fala, galera! Oiê! Vamos aí pra mais comidas da Índia. Começando o vídeo aqui em Jaisal, mas vamos num restaurante que um cara na rua aleatório indicou pra gente. A gente tava procurando, ele falou, vamos lá. E a gente veio. Ele falou assim, vocês querem comida de onde? Aí o Renan falou, ah, eu quero comida indiana. Ele, ah, então vai nesse lugar que vocês vão ter. É muito bom, né, quando você tá num lugar e alguém vai e te apresenta de alguma forma aquele, é... te apresenta de alguma forma. Alguma pessoa ali que conhece um restaurante, conhece a localidade, te apresenta. Eu acho que isso ajuda tanto, né, quando você tá viajando. Olha a cara do lugar aqui, ó. Vamos comer aqui na janela. Olha a vista da cidade. Caraca, o tom. Olha que legal. Vamos pegar um chicken masala, que é uma das nossas comidas favoritas aqui da Índia. Pra tomar, pedimos um chá gelado e um lassi, que é uma bebida típica da Índia, da região, né? A gente mostrou no Sri Lanka também, que é mistura de iogurte, fruta, água e pode ter especiarias também. Esse aqui é de banana e tem um gosto bem forte de iogurte com banana. Tinha uma vitamina? Mas é isso, é um iogurte batido com banana. É bom. Ah, eu adoro. Eu lembro que a minha avó tinha aquela... É, da Aracida Top Term, a iogurteira. Minha avó tinha a iogurteira Top Term. Mentira, eu nunca conheci ninguém que teve rindo, gente. A minha avó tem a iogurteira Top Term, ela tem o Cogumelo do Sol. Até hoje? É. Mentira. E se você perguntar pra ela, ela fala que o moço, eu esqueci o nome dele, o moço do Cogumelo do Sol, liga pra ela. Dá parabéns no aniversário dela. Mas é a gravação, né? E ela acredita que ela é amiga dele. Aí a minha avó fazia muito iogurte, bolinho de iogurte, tudo assim na iogurteira Top Term. Sentiu o sabor de alguma especiaria ou não? Não. Esse deve ser só o iogurte mesmo. É, ele até tem uns negócios aqui afora, assim, que dá pra ver, ó. Mas eu acho que isso aqui deve ser da banana. E a gente pediu esse chá também, que é um chá, acho que é um chá preto. É um chá gelado, lá tava escrito chá gelado. É. Ele é, geralmente o chá aqui é doce, esse aqui ou não tem açúcar ou tem bem pouquinho. A gente gosta mais de doce. Mas é um chá, um chá gelado. Chá de camomila, chá de boldo, chá de erva cidreira. Não, não conheço, mas é um chá. É um chá preto. Chá de boldo é bom, hein? Docinho, docinho. Nossa, nem um pouco bom. Eu amo. Olha a comida, já chegaram as comidas, ó. Beleza, chegou a nossa comida. Aqui na Índia a comida geralmente é assim, ó. São porções, você vai pedindo e montando aí do jeito que você quer. Acho que aqui é bom comer com um monte de gente, né? Que dá pra pedir um monte de coisa e ir misturando. E pra dois ele tá bem servido, né? É. E vem com esse molho aqui, ó. Que tem várias receitas. Parece que cada um faz de um jeito. Mas acho que vai tomate, vai alho, cebola, vai um monte de coisa. Vai gengibre. Eu acho que isso aqui eles fazem como se fosse o nosso refogadinho. Sabe que a gente gosta de fazer um refogadinho? Não sei se eles refogam. Mas a base é a do nosso refogadinho, de cebola e alho. E aí o que dá... Nossa, eu tô salivando. É, eu já ia falar. A Michelle tá com a boca cheia d'água. E aí acho que o que dá essa cor aqui é o colorau e o tomate. E aí aqui dentro tá um pedação de frango. Olha o tamanho! Você viu o tamanho do frango? É grandão. Gente, é igual o que eu te falei que tinha lá na minha escola. Ele servia um frango desse tamanho aí, tá? Verdade. Nossa, é um frangão. E aí a gente pediu o giraraisi, que é arroz com cominho. E também alho, acho que vai. Mas olha, legal que é uma inspiração de cominho mesmo. E pedimos esse pãozinho aqui, que é o chapate. E aí a gente gosta de comer com molho. E o legal é que aqui come com a mão, né? Então pra comer o chapate, é muito mais cômodo comer com a mão. Você corta o pãozinho, coloca ele no molho e come. Aqui, como é um lugar turístico, né? A gente tá comendo aqui, é um restaurante que fica num hotel. Ele perguntou como vocês queriam a pimenta. A gente pediu, põe um pouquinho só. Nossa, a peste tá muito boa. A gente tava com a pimenta legal. Mas se você vai num lugar, assim, que é tipicamente indiano, que só indiano come, pimenta sempre vem matadora. E aí, como esse molho, acho que já fica pronto lá, né? Nem tem a opção de pedir sem. Ah, o molho não tem como, porque já faz a quantidade, né? Sim. Agora, se a gente estivesse lá, né, amor? Meu amor, não ia. Ia ser. Não ia ter. Comigo pimenta, ia gravar sozinho. Mas a gente tá agora comendo pimenta melhor? Não. Tem melhorado desde o início? Não, é porque a pimenta que o Vinícius tem selecionado é bem mais... É... Palatável. É palatável, é. E o legal desse pãozinho é que ele vem quente, né? Ele é feito na hora mesmo. Ele deve ter a massa ali, né? Ele já estica e assa. E a gente leu, não sabemos se é verdade ou não, mas que os portugueses, né? Os portugueses dominaram aqui uma região da Índia de uma época. Eles levaram isso aqui pra Moçambique. Dizem que é comum comer em Moçambique. Nós ainda não conhecemos Moçambique, mas se alguém já tiver ido pra lá ou mora lá, a gente quer saber se é verdade ou não. Aí, deixem aqui nos comentários. Olha lá, fazendo coisa de youtuber. E nesse restaurante veio bem carregado, ó. Ele veio com quatro pedaços de frango. Aqui dentro tem dois, eu peguei um grandão. O Renan pegou um grandão. E aí, vem com um monte de molhinho, né? E aí, esse molhinho aqui, ele é perfeito pra comer com pãozinho. Nossa, é muita comida. Tanto que a gente pediu mais pãozinho. Porque a gente já comeu os dois, a gente pediu dois. E a gente já pediu mais, porque é muito gostoso. Não, e o pão é 88 centavos na conversão que apareceu ali. 80, nossa, eu ia pedir muito pão, eu amo pão. Gente, dá mais barato do que o pão daqui. É, mas é um pão diferente, né? É, mas o pão daqui, gente, tem padaria que o pão é um real. Um real é pouco, tem padaria que é uns 50, uns 60 aqui em São Paulo. Pelo amor de Deus. Sério. Pão que eu falo, pão de sal, tá? Pão francês. Não é pão com coisa, não. Agora vamos ver qual é desse arroz aí. Ó, um negócio diferente é que o arroz aqui, ele é mais comprido, ó. Tá vendo? É, tu tá pegando. É. Ó. O arroz eles preparam parecido com o nosso, assim, né? Soltinho também. É bem forte o sabor do cominho, bem forte. Aí você mistura o molho no arroz também, ó. Fica muito bom. E os temperos aqui na Índia, eles têm propriedades muito boas pro corpo, assim. O cominho, o que a gente deu, é bom pra resistência e tal. Então, aqui é uma cultura milenar, né? Eles estão já aí, anos e anos, aprendendo. Então, eles sabem misturar bem, pra fazer bem pro corpo. É uma comida bem saudável. A conta total ali deu R$ 800,00, a gente achou o preço bem bom, porque a gente comeu de encher mesmo. R$ 46,90. Muito bom, meu amor. Nossa. E uma quantidade de comida que dá pra repetir. Duas pessoas. E aqui na Índia, geralmente, o lugar mais simples, assim, ou mais familiar, o preço do cardápio é o que você paga. O lugar mais chique, restaurante mais sofisticado, geralmente cobra aí 5% em cima de imposto. Deixa separado o imposto. Mas calma que tem uma vaca passando. E aí, a gente sempre dá 10% de gojeta também, seguindo o padrão do Brasil, né? Aí também, lugar familiar, nem se espera, mas eles ficam bem felizes quando a gente dá. E viemos em outro restaurante aqui, ó. Que lindo! E eu amo comer sentado no chão, gente. Eu amo. A gente, na verdade, ama, ama... Por exemplo, a gente até hoje, nossa cama, a gente não tem... A gente coloca o colchão direto no chão. Direto no chão, é. A gente gosta muito de dormir no chão, de sentar no chão, comer no chão. Desde que a gente se conheceu. E é uma coisa que nós dois gostamos individualmente. É difícil encontrar outra pessoa que gosta. É verdade. Às vezes a gente tá assistindo alguma coisa na televisão, aí quando a gente pega o fagumelo, a gente vai pro chão. Aí ele vai pro chão, senta no chão. Sai do sofá e vai pro chão. Na caminha aqui. Dá pra comer na mesa também, se quiser. Mas quem ia falar, ó, olha aqui que é mais confortável. E esse lugar que a gente vê o almoçário tem uma vista tão bonita. Nossa, é linda! E tem um casal aqui que tá fazendo um ensaio fotográfico de casamento. Aí hoje em dia não é mais só foto, né? É vídeo. Tá bem legal assistir. E eles são bem bonitos. E chegou a nossa comida. Esse aqui é o Pulak Panira. É um típico aqui do norte da Índia. A tradução seria tipo requeijão com espinafre. Só que olha, é tipo requeijão da Índia, né? Requeijão, cada lugar faz do seu jeito. Esse é mais durinho, ó. Tá quase caindo. Parece interessante. Vamos ver. Deixa eu amassar aqui, ó. O requeijão, ele é assim, ó. Ah, ele não é bem... É, é o requeijão mesmo, assim, né? É macio igual o nosso, mas deve ser gostoso. E aí, pelo que a gente leu, come com arroz. A gente pediu esse arroz aqui, que é o pilau. Que a gente não sabia bem o que era, mas diz que é um arroz, tipo de arroz diferente. Que ele é mais aromático. Cheiro aqui eu não tô sentindo. Ele é comprido também, ó. Acho que também é menos comprido que o que a gente comeu ontem. E esse aqui vem com batata, vem com ervilha, tomate e outras especiarias aqui. Diz que esse arroz aqui, ó, ele é mais adocicado que o nosso arroz normal. Prova só ele, amor, pra ver. Hum, não dá outra diferença. Ele é forte de tempero, assim. Tempo de cominho, ele é um pouco mais duro do que a gente come, mas deve ser o modo de preparo. Vamos provar esse aqui agora. Hum, é gostoso também. Acho que esse aqui é gostoso de tomar como sopa também. E deve ser bom passar no pãozinho, né? Sim. Deve ser uma delícia. É, mas com sopa, hein? É, eu ia amar. É pra comer misturado com arroz, né? Mas acho que se fosse só ele, seria bom também. Ele é bem cremoso. Ele tem sabor mesmo, de um queijo com espinafre. Parece que você tá comendo uma sopa de queijo, assim. E de pãozinho a gente pediu esse aqui, que é o parata. Esse aqui é o parata, o queijo. É um outro tipo de pão. Queijo quase não tem, ó. É igual a pastela daqui. Aí, ó, isso. Hum, tá bom. Muito bom. Hum, carinha perguntou. Como queria de pimenta? A gente falou, ó, bem pouquinha pimenta. E ficou forte. Essa, infelizmente, é uma receita que acho que é difícil reproduzir no Brasil por causa do requeijão, né? A gente não vai encontrar esse queijo. Mas talvez dê pra adaptar com o nosso aí. É. E o arroz, diz que o tipo desse arroz chama arroz basmalte. Se eu falei errado, eu vou escrever aqui. Que aí, diz que ele é mais adocicado. Eu disse que ele é bom pra, pra, pro funcionamento, né? Do corpo, porque você come menos arroz e ele enche mais e aí depois ele vai soltando aos poucos o açúcar no corpo e você tem uma satisfação maior. Que legal. Mas é arroz. Sentiu diferença no sabor? Não provei ainda. Pegar um montão pra ver se eu sinto diferença. Eu sinto mais doce. Não sei se é psicológico, mas eu realmente sinto ele mais doce. Eu senti ele mais sem sal, né? Podia ser um modo... E parece só que tem um grão mais longo, né? É, o que ele falou. Os grãos são mais longos. Realmente. É. Mas o negócio do doce, ele não sentiu, ela sentiu, né? Às vezes também... É igual o negócio de pimenta. Eles pediram um pouco a pimenta e veio mais apimentado. Porque vai depender. Pra eles que estão acostumados com pimenta, o pouco pimenta pode ser muito, né? Eu consigo até sentir o docinho dele, assim. Será que fazer arroz doce com esse arroz fica melhor? Olha! E essa aqui é uma comida vegetariana. Todo restaurante vende comida vegetariana, né? Geralmente eles têm um adesivinho ali. Não se é vegetariano ou não, porque a porcentagem de vegetariano é bem grande na Índia. Depende aí, varia muito com o estado, mas cerca de 30 a 40% dos indianos são vegetarianos. Então, pra quem é vegetariano, é muito fácil comer na Índia. Agora, pra quem é vegano é um pouco mais complicado, porque eles usam muito leite aqui. E aí, tava continuando o vídeo aqui em Jode Pura, Cidade Azul. A gente viu que aqui tem um restaurante bom, só que acho que ele é lá em cima. O estado que a gente tá é a rejeição. Parece uma casa de cenário, né? Parece, cenográfica, né? Parece cenográfica, é isso. Duas comidas daqui que a gente não sabe bem o que que é. Vai ser surpresa. E chegou o nosso prato. A gente sabe que ele era uma refeição completa, mas ele é também o mesmo esquema. É um molho, esses dois aqui são feitos de molho de iogurte. E aí, acho que nesse aqui vai lentilha. Isso aqui, ó, é tipo uma massa de milho, que ele diz ali. Vamos ver qual é. A gente pediu uns pães pra acompanhar, acho que vai precisar de mais até. Gente, eu ia amar. Toda hora tem pão. Nossa, eu ia amar. Aí aqui, como é mais turístico, o Gaston perguntou também, né? Como quer de pimenta, né? Só um pouquinho. E um pouquinho, é forte. Mas olha só, com mais detalhes, ó. É uma massinha aqui mesmo, de milho. A massinha dá uma textura meio de uma lasanha, assim. O prato é bem gostoso. Eles usam iogurte aqui. Eu acho que o esquema que eles usam iogurte e a forma do iogurte deles deixa bem gostoso. Esses molhos são bem gostosos. Mas esse aqui é pra comer... Abóbora agora? Abóbora? Nossa, minha boca até... Porque você imaginou que era um molho de abóbora? Não parece abóbora? Ah, mas eu não gosto de abóbora, não. Prefiro a massa de milho que lembra lasanha. Uma sorrinha de abóbora, ô Deus! Bom mesmo, né? Comer só ele é estranho. Aí fica muito bom. Ele é um prato vegetariano. E a massinha dá uma textura, assim, como se fosse um frango mesmo. Acho que essa é a ideia. Esse aqui, pelo que a gente leu, tem umas bolinhas, ó. Parece um nhoque ali. Ela é feita de grão de bico. Olha aqui a bolinha, ó. Parece mesmo um nhoquezinho, ó. Ai, meu Deus. Vamos ver. É gostosa a bolinha. A textura dela é um pouquinho mais dura do que a do nhoque. E é uma bolinha temperada. Então tem pimenta, inclusive, na bolinha. Eu mordi a bolinha, a minha boca explodiu na pimenta. Meu amor, às vezes a gente experimenta isso lá no canal de comida, no Comidas Importadas, né? É, mas... Pode larbala, sabe? Não, mas aí é ácido. Ela tá falando da pimenta, né? Não, mas eu tô falando. É, aquela coisa que você vai na inocência. Ah, tá. Achando que não tem nada ali. É verdade. Gostoso, né? Deve ter coentro, deve ter cebola dentro da bolinha. É bem gostosa a bolinha. Eu acho que essas comidas dela já são feitas, né, cara? Deve deixar congelada ali, a massinha pronta. Então, se você quiser, sem pimenta não dá. Você pode pedir, ele não vai pôr no molho e tal, mas ela vai virar apimentada. Ó a cor da bolinha, como é, ó. Olha, amarelinho. Provar só a bolinha. Ela tem uma textura mesmo mais durinha e mais seca, né? Que é a... É, isso. Ela lembra um pouco... Me lembrou um pouco um fígado de frango, assim, ó. A textura, aquela textura que é mole, mas seca ao mesmo tempo. E a gente pediu um pouco a pimenta, né? Aí eu mordi aqui, nossa, comecei a tossir de pimenta. Aí eu sofri, ó. O grito da ponteira. Aí eu, não, não, tá tudo bem. Eu tô tossindo só por causa do arco. Mas na verdade, foi a pimenta. O pouco deles é muito, realmente. Eu provei esse aqui, ó. Eu não sei dizer. Você coloca na boca, ele já desmancha. Hum, acabou. É, molha muito rápido. Não sei dizer o que a gente já comeu na vida que parece isso. Um legume, talvez, sei lá, tipo uma abobrinha. Hum, acabou. É, talvez um Doritos molhado, assim, por esse caminho. Doritos molhado. Ah, mas eu entendo. Eu entendo. Deu pra entender muito bem. Quando você pega o Doritos e às vezes ele tá molhado, ele realmente desmancha. A crocância vai embora, né? Vai embora, é. E sozinho, assim, é mais sem graça. Esse aqui é mais gostoso pra comer sozinho. Mas quando eu comer com pão, ele ficou bom. Ah, eu achei que os dois são bem gostosos, assim. Repetiria a experiência. Eu achei interessante isso porque pra mim ele não... Talvez lembre o salgadinho molhado mesmo. Você põe na boca e ele dissolve. E a gente também vai pegar uma cerveja aqui. A King Fischer, olha a cor dela. Ela é meio turva, assim. A cerveja não... Lá tem aquela Kombi que também passa aqui. Você tá te pensando? Ah, tá vendendo alguma coisa lá. Muito bom! Muito bom! Uma cerveja popular, assim. Só que aqui nesse estado é bem caro. 270 latinha. E aqui na Índia, cada estado cobra um imposto diferente da cerveja. Então aqui é caro. Aliás, aqui, né? Geralmente o restaurante nem tem a cerveja no cardápio, né? Eles oferecem por fora, assim. Não sei se não pode pôr no cardápio pra criança não ver. Não sei qual é a ideia. Mas eu sempre falo, ó... Além do cardápio, tem a cerveja também. E essas comidas aqui são vegetarianas. Eu acho que esse estado aqui tem uma tradição vegetariana bem forte. E a gente quer mostrar as comidas mais típicas dele. Mas aqui na Índia a gente achou que ia ser difícil comer alguma carne, né? Comer um frango, essas coisas. E na verdade é bem fácil quando você pede. Aqui nesse restaurante tem, por exemplo. E geralmente vem bem servido. Vem mais servido do que a gente tava comendo nas Maldivas, no Japão, nesses outros países. Só carne de vaca mesmo. Carne de vaca é boa e vaca é bem difícil. Mas cabra e frango tem bastante. E de sobremesa pedimos uma bem típica, que é a gulab jamu. Aí, certo, começou ela. Mas só que tinha a opção com sorvete e uma covinha aqui com sorvete. Mas a ideia dessa sobremesa, é uma sobremesa bem típica da Índia. Aí a gente viu que no começo ela era feita assim. Você deixava o leite ali no fogo e ia mexendo, mexendo, mexendo por várias horas. Até ficar só o sólido dele. Mas como é muito trabalhoso, hoje em dia eles fazem com leite em pó mesmo. E aí ela acha que vai rosas também, vai um molho de rosas. Leite de rosas? Não, não. Leite de rosas acho que é aquilo que a gente passa no corpo. É, no rosto. Nem existe mais leite de rosa, né? Lógico que existe. Existe ainda? Minha avó passava... Sem ser minha avó da Top 10, minha outra passava muito no suvaco, né? No rosto. Mas o que é leite de rosa? Leite de rosa. Mas pra que ele serve? Eu sei o que ele é. Ah, eu vou pesquisar. Mas eu não sei pra que ele serve. Aí depois ele acha muito que eu pesquisar e eu fico... Não, eu também tô curiosa agora. Leite de rosas... Nunca soube. Para que serve? Eu sei que minha avó também usava. Eu acho que ele hidrata, né? Serve como a destringente para a pele, quanto como desodorante. Principalmente para quem deseja um desodorante com menos química ou apresenta algum tipo de alergia. Para a pele, sua fórmula tem como principal ativo o extrato botânico de rosas brancas, que garante a ação a destringente. Segundo a drogaria Raia. Então é isso. É como se fosse um desodorante. A minha avó passava no sovaco e no rosto também. Aquele desodorante... Pegava, limpava o rosto com um algodão, jogava aquele algodão fora, pegava outro algodão e passava no sovaco. O quê? Você lembra aqueles desodorantes que era... Que, tipo, você precisava apertar ele? Aí na hora que você apertava, ele já descia escorrendo, molhando a camisa inteira. É o Axe, não é? Axe. 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 E tinha um outro verde também. Um verde, eu não lembro o nome dele. Tinha vários. Tinha vários, mas o que eu mais lembro é esse verde e também esse... Mas era horrível. Porque escorria. Eu fazia assim, ó, quando eu passava... E já fazia assim, pra secar. E se você tivesse com algum machucadinho, uma coceira assim... Ardia, ardia. Ardia muito. Avanço, tinha o avanço também. Olha lá, o chat tá falando. É verdade, o verde era de alfazema, eu acho que era. Era uma embalagem plástica, assim, com tampa que rodopiava, né? E uma farinha, né, pra fazer a massinha. Vamos ver qual é. É assim, ó, é bem grandona a bolinha. Que legal. Interessante. Ela tem um sabor que eu não sei identificar, mas... Eu achei que ia ser um sabor meio neutro, que é meio não ter gosto de nada, mas ela tem um gosto meio que vai pro momento, assim. Ó, análise se Boas identifica. Deve ser algum desses temperos, esse monte de especiaria que eles usam. Será que é o cardamomo? Ah, vai cardamomo também, né? Ah, então é isso, é o cardamomo. Eu não sinto o sabor do leite em pó, eu acho que eu sinto o sabor do cardamomo bem forte, e é uma bolinha que eu não sei explicar qual é a textura dela. Dessa vez eu tô pensando, pensando, mas eu não sei explicar de onde vem essa textura. É gostoso, é fato que é gostoso. E é uma sobremesa que deve fazer tanto sucesso aqui quanto o nosso brigadeiro no Brasil. Mas eu não sei explicar. Talvez daquelas texturas daquele pão molhado que come no Natal, não sei o nome daquilo. Rabanada. Ah, eu não conheço, eu nunca comi rabanada. O quê? É, bichê, ele nunca comeu não. Você vai amar quando você comer rabanada, você vai gostar muito. Vai gostar muito. Aqui eu às vezes peço na padaria fora do Natal, né amor? Uma delícia. É uma mistura de pudim e bolo, né amor? É, entre os dois. É, é um bolo que não se dissolve na boca, então ele fica meio igual um pudim e é um pouco liso também, igual um pudim. É essa mistura, é esse o sabor. E pra continuar, vamos tomar um lasque. Aqui a gente já mostrou, é um iogurte. Só que eles falam que o daqui é o melhor do mundo. Que a fórmula dele é tão secreta quanto a da Coca-Cola. E deve ser bom, porque tem fila aqui pra tomar o lasque. Ó, aqui tem um lugar pra sentar também. Glória. Glória! Sélvia Ribeiro, muito obrigado pelo resub. Mais um beijo, parabéns pela cobertura do BBB, tô amando. Que bom, obrigado! Obrigado! Vamos achar um cantinho aqui. Raiz do botecão do carinho aqui, né? É... E olha só como veio, ó. Não sei se é pra misturar tudo, né? É um pedaço de iogurte aqui. Eu vou falar disso, mano. Ele é grosso, ó. Acho que é o lasque mais grosso que a gente já pegou, ó. Não sei identificar o sabor, mas é bom. É um monte de especiaria, tem um sabor meio que lembra uma laranja, assim. Ele tem ali de morango, não sei o quê, mas esse acho que é o da casa. Mistura especial dele. Esse que é a fórmula secreta. De fato, é o melhor lasque que a gente já tomou, ó. Dá uma olhada. A cara parece vitamina de abacate, né? É. Ah, eu gosto de vitamina. Abacate? O quê, amor? Eu amo vitamina de abacate. Não gosto, eu nunca gostei. Nossa, eu amo. Tem tanto tempo... Nossa, eu não tomo vitamina de abacate desde que a gente começou a namorar. Sabe o que é bom? Só tem uma forma de eu comer abacate, cara. Que é uma fruta que eu não gosto. No guacamole. E também. Então são duas formas. Aquele pão com abacate, que vem o abacate todo amassadinho. Ah, que a gente comeu em Buenos Aires. Que a gente comeu em Buenos Aires. Não fala de Buenos Aires. Olha o gatilho aí. Ai, olha, eu fico quieto no meu canto, ele vem e fala de Buenos Aires. Dança, gatilho, dança. Amém, amor. A gente tomava no café, pão com avocado, que falava lá no cafeteria. Aí quando com um ovo ainda em cima, ô glória. Eu não sei, deve ir às especiarias que eles usam aqui. É bem doce, é bem gostoso. Não tenho ideia do que é, mas é bem gostoso. Tem um salgado típico daqui, que é samosa. A gente pediu, ele não tinha. Ele falou, pode ser esse, que a gente não entendeu o nome. Parece um pastel. Mas é esse aqui, ó. É uma friturinha deles. É, na convenção nossa, né? Nossa, parece um pastel de frango, né? Parece uma massa de pastel, ó. E dentro, não sei ainda o que é. Parece aqueles tempero magi, né? Os blogueiros. Vamos ver o sabor. O cheiro é um pouco de tempero magi. É. Talvez seja um tempero magi natural. Com as especiarias do mercado ali do lado. Não vou falar o que eu achei, prova primeiro. Aí você tem a sua opinião. Parece um pastel rechado com tempero de miojo, né? É muito seco. Ele é pimentoso, assim. Não gostei. Eu sou sincero, eu não gostei. A massinha é gostosa, mas o recheio eu não gostei, não. O sabor não é ruim, mas é muito seco mesmo. Talvez se fosse um molhinho pra porta, peça mais interessante. É, tem que comer isso com uma garrafa d'água do lado. É bem seco, né? Além de ser o melhor laço, foi o mais barato de todos até agora. Então, vale a pena vir aí. Fica a dica. E agora vamos comer aqui na cidade provavelmente mais turística da Índia, que é onde tá o Taj Mahal. Vamos entrar nesse aí pra ver. Vamos pedir o Thali, que acho que é uma comida tipo o nosso rodízio no Brasil. Pra beber, a gente pediu isso aqui, que é uma bebida típica. Eles falam que é bom pra dar uma ajudada aí na barriga, na digestão, que é uma água tônica com limão e açúcar. Quando eu passei um sinal de tempos atrás, um senhor falou pra mim assim, ó, sempre que você comer, no final da refeição, toma um pouquinho de água com limão. Ele falou que ajuda... Ah, a matar lá tudo. A desinfetar, é. É. E, bom, o prato é esse aqui, ó, é o Thali. Eu acho que aqui, nesse restaurante que eles estão, não é a vontade, mas geralmente é. Se você vai num lugar bem típico dessa comida, é, é tipo um rodízio mesmo. É como se viesse ali, cada um pouquinho de cada comida pra você experimentar, né? Sim. Parece ser. Tem vários tipos de comida, arroz, tem um nome pra isso, não tem? Quando vem um pouquinho de cada coisa? Um pouquinho de cada coisa. Não, tem um nome pra isso. Qual o nome disso, chat? Tem um... Menu degustação? Menu degustação. Menu degustação, é isso. É verdade. Ah, lembrei. E esse vai comendo aqui. Geralmente são vários tipos de... carne e aí eles vão mudando também. Não é assim, todo dia a mesma coisa. Acho que é igual quando a gente vai num buffet no Brasil. Um buffet de almoço, você perguntar o que que tem hoje. O cara fala, hoje é bisteca, hoje é frango, hoje é polenta, não sei o que. Aqui também você vai, ah, qual que é o Thali de hoje? O cara vai falar, hoje é queijo, hoje é isso aqui. E esse que a gente pegou aqui é vegetariano também. Esse nosso veio com dois tipos de arroz. Isso aqui ele disse que é kofta, a gente ainda não abriu pra ver o que é. Bom, o Renan tá abrindo agora. O Renan correu pra abrir já. É uma massinha de alguma coisa, de trigo, eu acho. Aqui é uma mistura de vegetais, esse aqui é um curry com alguma coisa que a gente não sabe, e esse aqui é um curry com queijo. Veio também isso aqui, que é como se fosse um salgadinho, ó, o barulhinho. É bem crocante, né? E um pão de alho. E aqui, como é uma cidade turística, acho que tem os estrangeiros até comendo aqui atrás, esse é um restaurante numa região bem turística. O Carinha perguntou se é pimenta, a gente pediu um pouquinho, e não veio quase nada. Então acho que aqui já tá mais acostumado, que estrangeiro não aguenta muito, né? Mas dos pratos que eles provaram, acho que esse foi o que menos me apeteceu. É. Os primeiros que tinham mais molho e arroz, né? Até de imagem mesmo. É. É o que menos me apeteceu. Diferente dos outros restaurantes até então, que a gente pedia nada e já havia um monte. E pra comer isso aqui, você pode misturar o arroz com esse curry, pode pegar esse aqui que é o salgadinho, e pegar o curry que você quiser comer, ou ir comer com pão. A gente tá comendo com colher, mas a galera aqui come com a mão. O que eu acho que é muito mais prático pra comer esse prato, porque você faz um montinho de arroz, passa aqui e já ó, na boca. Isso aqui é a cenoura, ó. A cor da cenoura é bem mais vermelha e no meio é clarinha. A gente não sabe detalhes a receita de cada um, mas lembra muito aquela comida que a gente fez o curso lá no Sri Lanka, né? É no estilo, com as variações aí. Eu não sei se esse vídeo tá sendo quase tudo vegetariano, né? Não é de propósito, é simplesmente que como a Índia tem uma porcentagem grande de vegetarianos, a gente tá mostrando os pratos típicos. Tá coincidindo de certo. Mas existe opção de talha com frango e com bode também. Esse pãozinho de alho tem o nosso sabor do pão de alho? Lembro. Lembra que a gente comeu um pão no restaurante do Pesadelo, na cozinha, que eu amei muito? Ah, eu não vou lembrar. Não, agora que eu lembrei, olhando ele falando do pão, nossa, minha boca cheia d'água. Pão com queijo. É. Ah, tá. Pão com queijo, lembro. Nossa, era uma delícia, era um restaurante indiano, lembra? Era gostoso mesmo. Era verdade. Eu comei ele com churrasco no lugar do pão de alho. Se a gente viesse um churrasco aqui, a gente usava esse pão. Dava até pra enrolar ele na carne, assim, ó. Agora vamos supor que a gente faz um churrasco no Brasil e chama a galera. Se a gente colocar esse aqui no lugar do pão de alho, o pessoal vai ficar feliz ou triste com a gente? O pessoal não vai entender, né? Mas eu acho que dá pra ficar feliz, sim. E que tal o seu veredito pra essa comida? Ó, esse é gostoso, esse é gostoso, esse é gostoso. Esse é maravilhoso. Esse tem aquele sabor de curry que a gente tá acostumado. Acho que se você for num restaurante no Brasil e pedir curry, vai ser esse sabor. O arroz é bom, a cenoura é bom, tudo é bom, tudo é bom. Essa comida tá maravilhosa. Olha, foi aquela mais gostosa. Acho que eu já fiquei mal acostumado. Colocaria um pouquinho mais de pimenta. O molhinho que a Michele achou maravilhoso é de lentilha, ó. Aqui a lentilha faz bastante parte da culinária deles também. E o garçom acabou de passar aqui e oferecer mais das coisas, então é a vontade aqui também. Ah, então você pode repetir. E eu tô super satisfeita aqui com o meu. E aí o Renan olhou pra ele e falou, hum, talvez. Barriguinha cheia. Bastante. Nem pediu recarga, o Renan. Encheu com o que já veio. Mas vem muita coisa. Vem, é bastante. É bastante. Bom, até tudo. Tem alguns lugares que o Thali também vem com um punhadinho de um doce, assim. A gente já comeu... É um negócio que é tipo arroz doce, né? Parece. Mas esse aqui não veio. E se você é daqueles que pensa, né? Nossa, eu não como nada disso, não vou conseguir comer na Índia. Aqui também tem Domino's, Starbucks, tudo. E tem McDonald's. Vamos entrar no McDonald's pra ver como é. Olha o McLunch feliz deles. Ah, que bonitinho! Caixinha do Pikachu. Ah, eu ia guardar. Mas você ia guardar? Ia. Ah, essa você ia? Ia, porque não tem logo. Eu só não guardo as coisas que quando tem logo, assim, aí eu não faço questão de guardar. Ah, eu queria. Acho que vem um livrinho e um óculos de papel. Por que no Brasil não tem esses negócios, né, gente? Cara, sempre quando vem pra cá é tudo zoado. Aqui é que faz muito tempo que a gente não come no McDonald's. Mas aqui tem esses wraps. Eu acho que no McDonald's o Brasil até tem também. Mas, ó, aqui é tudo com pimenta. Se bem que esse não é. O que é a lubo, sabe? Não sei. Tem aqui. E olha só, cara. Não lembro se tem, não. Não, eu acho que ela deve estar confundindo com aquela bananinha que é enroladinha, sabe? Ah, tá aqui a torta. A torta de maçã, né? Que a maioria das pessoas aqui é estrangeira, ó. Aqui tem um sanduíche de ovo. Ó, a caixinha do McDonald's feliz, ó. Vamos entrar nesse aqui. Ó, dá pra você escolher... Como que é o nome disso aqui? Chocolate? Ah lá, o chat tá falando que já teve no McDonald's daqui a caixinha de Pikachu. Ah lá, eu não lembro, não. Eu não tenho, não tive, não. Eu nunca tive, não. Nunca vi, não. Ah, não, quero agora. Pra pôr café no McDonald's feliz. Tem Fanta com chantilly. Que? Olha, ó, legal. Aqui não tem a opção de carne vermelha. Você tem a opção de vegetariano, frango, peixe e de ovo. O ovo é que eu mostrei lá embaixo. Caraca, eu ia me fazer aí, cara. Você ia gostar, né? Eu ia me fazer aí. Você ia gostar. Acho que tem algum vegetariano aqui pra ver, amor? Zé. Aí, ó. Esse aqui é um vegetariano, ó. Tá 319 o pombo. 18,70 pombo. Vamos pegar esse primeiro que ele sugere aqui, ó. O marajá. Vou pegar essa Fanta com chantilly. Então, deve ser ruim isso aqui, mas vamos lá. Dá pra adicionar um franguinho frito. Não queremos. É isso aqui, beleza? Foi isso aqui que a gente pediu. Deu 638 tudo. Eu acho que esse é o maior lanche que tem aqui, porque a gente pediu... Meu Deus do céu, tá de sacanagem, né? E olha que legal deles colocarem em volta, assim, pra ele não desfazer. Olha o tamanho desse hambúrguer, Felipe. Nossa, eu adorei. Adorei. Outras caixinhas, elas são pequenininhas. Essa caixinha era enorme. Ah, é quase o Big Mac, porque, ó, dois hambúrgueres, que aqui é dois hambúrgueres de frango, alface, queijo, deve ter um molho especial. E tem o dois pães. Olha, minha bobochinha tá... Sugeriu, então, deve ser, né? Esse é o que eles chamam de Mac Marajá. Uma é pequenininha, olha. Então aqui caiu a pimenta. Nossa! Não é forte uma pimentinha de conserva, mas é pimenta. O Renan deu duas mordidas no lanche, ele praticamente acabou o lanche. É por isso que a gente quase não come fast food, porque não sustenta a fome do Renan. É sabor de McDonald's, assim. Uma hambúrguer de frango até mais gostoso do que eu imaginei. É apimentado? Não, a pimentinha é esses verdes que caiu. Se tirar eles, não tá apimentado. O hambúrguer tem um gostinho de grelhado até. Ó, tem um molho também nele. O molho é gostoso? É. É sabor de molho de McDonald's. Não sou muito fã. Mas o hambúrguer... Padrão, né? O jeito de fazer, eu fiquei impressionado. Ou eles fazem no carvão mesmo, aqui eles usam muito carvão, né? Gente, agora vamos falar assim. Hambúrguer de ovo do McDonald's? Já esteve aqui? Não, amor. Tem o café da manhã deles, o Mc Café... Ah, mas não é hambúrguer assim. Tem ovo. É, mas é tipo um... É tipo um sanduíche. É, mas... Cara, mas se for... Gente, olha... É. Olha, ia levar todo o meu dinheiro. Não ia nada, depois você... Deu um bobo. Lembra que a gente comeu aquele egg, não sei o quê? Não de um McDonald's? Uma delícia também. Que é de uma rede nova que tem aqui em São Paulo? Sim, uma delícia também. Que só faz coisa com ovo, lembra? Sim, é. Delicioso. Ah, o sabor de grelhado é um grelhado de churrasco, então. Ah! Deu um gostinho de carne assada no carvão. A Fanta é com sorvete. Ai, que delícia. Acaba que vira de good sundae, né, parece? É aquele sorvete tamar, é, não é mesmo? Ó! Nota maravilhoso. Hum, dá um tranco, é, não? Bixinha, ele deve ter mexido no gás. Ah, é verdade. É meio raro. A Fanta, pois lá no fundo tem gosto de Fanta, parecida com a nossa mesmo. A Fanta costuma mudar bastante o sabor de um país pro outro, mas a daqui é bem parecida com a nossa. Eu acho que é interessante porque você toma um refri e depois você come um sorvete. Mas misturar os dois, eu peguei um pouco pra cima misturado, eu achei mais ou menos. Veio até com a colherzinha, ó, pra tomar um sorvete depois. É como se você pagasse a sobremesa e o refrigerante dois em um. Dois em um. Paga, leva os dois e só paga o último. E eu não sei se todo o McDonald's, mas aqui deu a opção de pegar com o mango shake. É, eu achei que ele fosse ser mais grosso, que ele fosse ser mais sólido, assim. Mas ele é abadinho, assim. Gosto de suco de manga de caixinha. E o wrap. Foram enganados pelo tamanho da caixa. É, eu acho que é um hambúrguer de frango cortado, ó. Vamos abrir, vamos destrinchar ele. É o sambuí do McDonald's. É, né, amor? É, com menos encheio. É, e sem molho, né? Porque não tem molho, ó. Um sanduíche em outro formato. Fiquei enxagiado. É triste, fiquei magoada, não esperava com isso. O hambúrguer tem uns pretinhos, será que isso é apimentado? Tem uma pimentinha bem leve, mas tem. É a primeira mordida, mas se a gente for comer bem rápido, a minha boca vai herder. Mas o sabor é de hambúrguer de frango mesmo. E é triste, eu fiquei chateada. Esse não tem o gostinho de churrasco? Não, tem sabor de hambúrguer de frango só. Achei que era maior. O Rappi também, olhando assim, não tá com uma cara muito boa, não. Não sei se é. É, a massinha tá meio fria, assim, acho que vira uma massinha quentinha. Bom, não sei nem se vai encher a barriga, mas valeu a experiência. E de sachezinho aqui só vem ketchup, não vem mostarda nem maionese. Ardeu no fim das contas. Tem um molho... Tem um molho que ele ficou todo acumulado na ponta, ó. Esse molho aqui. Nossa senhora. É sorvete. É. Não aguenta. Eu morrendo com o molho e o Renan comendo em paz. Acho que a Michelle tá muito fraquinha pra pimenta. E aqui, ó, uma curiosidade, é... Praticamente todo restaurante tem isso, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, verde, que é vegetariano. E aí no hambúrguer veio esse aqui, ó, que é não vegetariano. E o símbolo é padronizado mesmo. Você vai em qualquer restaurante, tem no cardápio esse símbolozinho lá da comida. A batatinha... Legal isso, né? Ainda mais que é padrão, que todos os restaurantes usam. A gente não decepcionou. A batata tem sabor de batata do McDonald's. Tem coisa que deve ser padrão, né, pra poder manter a identidade da marca, né. Tipo, a batata. Sim. Todo lugar ela tem que ser a média, né. É, deve ser. As outras coisas do cardápio, mas aí a moça ficou parada do nosso lado olhando pra gente, a moça aqui do Mac. Com cara de, e aí, vocês vão ficar enrolando? Aí a gente vazou. Mas a gente ainda deu sorte, porque a gente passou em vários restaurantes de... Na verdade, foram em vários Burger Kings, que diziam que era proibido filmar. Aqui a gente ainda pode filmar. A gente já comeu no Domino's aqui também. É o mesmo esquema. Pizza normal, tudo igual. Só que não tem opção, nem de carne de boi, de vaca e nem de porco. E é mais apimentado que o normal. Então você pega um negócio, por padrão ele vem apimentado. Não é impossível encontrar carne de boi aqui pra vender. Acho que as regras variam, talvez, de estado pra estado. Mas a gente mostrou, né, nos primeiros vídeos. A gente foi num Royal de Rock Café e comeu. Então, pessoas de outras religiões comem, acho que tem do, tem uns que comem também. Mas não é muito comum. E em fast food, assim, eu acho que não tem, porque não vale a pena pra eles terem, né. Uma carne que vai vender pouco e que vai custar muito mais caro. É. E por hoje é isso. Então, galera, até a próxima. Até a próxima! Tchau, gente! Muito obrigado! Ó, os que eu mais gostei, eu gostaria de experimentar o hambúrguer do McDonald's ali. Me apeteceu de olhar. A Fanta com sorvete também. Eu acho que foi o que eu mais gostei. E os primeiros pratos eu gostei muito, eu queria muito experimentar. Aqueles dos restaurantes que eles estavam sentados com a vista, sabe? Eu queria aquele de milho, que eu falei que parece de abóbora. Ah, sim. Aquele lá. E o de espinafre com requeijão também. Também, também. Agora é esperar pra ver eles irem em outros lugares, experimentar outras comidas. E fazer a gente passar vontade. É verdade. É verdade.